Oi meus amores, começando mais um vlog aqui no canal E hoje é o vlog do Aniversário do Lourenço É um vlog especial, um ano já Eu já tô aqui com a roupa, ó, mamãe E depois eu vou pôr a saia E eu saí da maquiadora agora Ela fez essa make maravilhosa E é isso, chegando lá eu gravo pra vocês, mostro a decoração Não sei se vou ficar aparecendo muito aqui porque tá muito corrido Então que eu puder gravar eu gravo pra vocês, tá bom? E é isso, agora vamos lá no salão Levar as coisas que faltam E daí eu vou gravando pra vocês Ó, então aqui ficou a entrada do salão, assim E agora eu vou mostrar a decoração pra vocês O suco Os algodão doce As caixinhas de lembrancinha O suco também E aqui ficou os pirulitos, chocolate, as maçãs do amor E os docinhos E as mesmas dos convidados ficou assim Aqui tem os docinhos, o quarto aguardamato Então essa é a decoração Come então Ai que neném lindo Ó você aqui, ó Ó Lorenzo Vai brincar com neném Carinha dele Que coisa, bebezinho Que que foi? Você vai tirar uma foto Vai brincar? Brinca Pula Aqui Aqui põe o brinquedo Para as crianças brincar A entrada Que que é o brinquedo Que que é o brinquedo E aí E aí E aí E aí Agora mesmo a você na cidade de mim Uma felicidade, uma 맞ção sem linda Uh, oh, oh, oh! Um, 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 um Um, 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 um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto